Cascavel Que o passado nos faz sempre reviver Feitos heróis de um grande bandeirantes Que criou-te infeliz e fez crescer Tua beleza imponente tem vida Essa sombra que apoia o forasteiro Ganha as bênçãos pelas mãos da parecida Portas abertas a todo brasileiro No horizonte do oeste Estrela fulgurante do agente Tão nobre de amor O barbunil És crescente, progresso a todo instante És o mais lindo pedacinho do Brasil Cascavel, cidade espiraleira Tu és fonte rica de labor Do quadrante do oeste És a primeira Te amamos com todo fervor Tua história é velha e fascinante Que o passado nos faz sempre reviver Feitos heróis de um grande bandeirantes Que criou-te infeliz e fez crescer Tua beleza imponente tem vida Essa sombra que apoia o forasteiro Ganha as bênçãos pelas mãos da parecida Portas abertas a todo brasileiro No horizonte do oeste Estrela fulgurante do agente Tão nobre de amor O barbunil És crescente, progresso a todo instante És o mais lindo pedacinho do Brasil